Fala aí pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo e hoje continuando exatamente do ponto onde nós esperamos no último vídeo, Escape the Iwalk. Eu até tô estranhando ele ainda não ter aparecido aqui, que eu já comecei a falar ó, cadê o cara? Enfim, não, vamos reclamar, não é mesmo meus queridos? Então, sem mais alongas, partiu jogar. Bora lá. Eu não sei onde que eu tô pra falar a verdade, sei que eu tô nos corredores aqui ó. Ok. Parece que eu voltei na mansão, cara. Vou pegar esse ratinho aqui. Só por precaução. Cara, cadê ele, véi? Ah, deixa eu só falar uma coisa que aproveitar que ele não tá aparecendo. Vocês falaram pra mim no último vídeo que tem um botão que eu prendo a respira... Que é isso? Caraca, o rato levitou? Que eu prendo a respiração? Deixa eu ver. Bom, se tem, eu não sei qual que é. O pessoal falou pra mim nos comentários do vídeo que tinha um botão que eu prendi a respiração. Não funciona. Falaram pra mim que era um botão do mouse, mas não funciona não. Bora lá. Quietinho, leozitos. Ai, que nojo, viu? Acabei de falar que o cara não tava aparecendo, devia estar muito longe. Por isso que ele não veio. Falaram que tem um botão que eu prendo a respiração. Não sei qual, né, querido? Você sabe. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Olha a cara desse cara, mano. Agora, vamos, ó. Quietinho, tá, galera? Ai, que susto, cara. Achei que era pra mim passar, mas não. Eu tô escondido. Ah, claro que ia morrer, velho. Claro que ia morrer. Ai, o cara não para de vir aqui, velho. Impossível. O cara não para de vir aqui? Parece que ele tá mais rápido agora. Não para de vir aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. A gente tinha caminho pra escada ali, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas esse foi o final... Ah, não, não foi o final que eu fiz, não. Ah lá, cara, o cara prende a respiração. Como é que o cara prende a respiração? Comigo não teve isso, velho. O cara pulou o portão, velho. Cara, a polícia tá ali só pra atrapalhar, mano. O cara pulou o portão e fugiu correndo, cara. Ah lá, finalmente você escapou da mansão. Então você tem que completar o jogo sem morrer e sem recomeçar nenhuma vez. Então, esse eu nunca ia fazer. Final ruim. Final ruim, provavelmente foi o final que eu fiz. Eu não sei como que prende a respiração, não. O outro deve ser o final no duto. Ah, esse daí foi o final que eu fiz. Obviamente, pra variá-lo, ele fez o final ruim, como se... Ai, mano, devia ter ido, ó. Final, o vazio. Deveria ter ido pro duto. Será que é no duto? Essa versão dele parece que tá um pouco antiga, cara. Por que você tá fazendo isso? O que você quer de mim? Ah, ele prende a respiração mesmo. O que é isso? Entrou num portal. Eu ia entrar através daquele duto lá? Eu ia cair em algum lugar e entrar no portal? Essa versão dele aqui parece ser um pouco mais antiga. Então, não sei se é... O mesmo final nessa versão que eu acabei de jogar. O lugar é esse. Ah, até a lanterna é diferente. A lanterna é azul. O cara ficou preso naquela dimensão lá, parece. Ficou preso naquela dimensão do I-Walk lá. Ih, caraca, a lanterna antes tinha que ficar dando carga? Aí que abre, hein? Caiu a I-Walk e ia escutar, véi. O que é isso? O que é você? Você vai me machucar? O que é isso? Coisa sinistra. Olha! Ai, que nojo! Tá saindo rato do cara. Da coisa ali. Ah, quem tá aí? O que é isso? O que é isso? Ok. A coisa vazia. Tá, jogo completo, né? Ok. Você viu o vazio. Nada vai ser o mesmo novamente. Ok, meus amigos. Tem mais? Ué? Aquele lá foi... Calma, tem quatro finais. Eu achei que teria três finais. Tem quatro finais, ó. Tem o final um, que é o final bom, que se você completa sem morrer ou recomeçar o jogo nenhuma vez. O final ruim, que foi o que eu fiz, que você morre e recomeça o jogo pelo menos uma vez. Começou uma vez, já era. Então você tem que fazer a run perfeita pra você fazer o good ending. O final, o vazio. Aqui, ó. Que você passa por cada capítulo sem a lanterna e entra no portal no capítulo três. Caraca, eu tenho que passar pelos capítulos sem a lanterna. Meu querido, impossível. E esse último final aqui, ó. É... Antiga mansão, né? Fuga pela antiga mansão. Fuja através da ventilação na sala com os objetos flutuantes. Ah, tá. Era aquele do duto lá. Então o jogo tem quatro finais, ok? Quatro finais. A qualidade não vai estar muito boa, tá, pessoal? Porque eu tô vendo um vídeo no YouTube. Então... Só relevo aí, ok? Tá, era aqui também. Era outro final que eu cheguei a ver. Então aquele do vazio era outro, outro caso. Caraca, velho. Capítulo. Olha, volta pra aquela casa das primeiras versões do jogo. Vocês lembram? As primeiras versões? Tem até o vídeo aqui no canal. Cara, ele abaixa pra prender a respiração. Mas eu não sei se essa opção aqui ainda tá válida, tá? Porque, sinceramente, o jogo não me deu nem tutorial, não me falou nada que eu poderia prender a respiração. Eu vou até olhar ali nos controles depois só pra mim ver se fala alguma coisa. Então, pelo duto, eu ia voltar naquela antiga mansão. A mansão das primeiras versões do jogo. Tá. Aí vamos ver o que vai acontecer. Caraca, mas essa lanterna aqui era pra quebrar o cara, hein? Ainda bem que essa versão que eu joguei a lanterna não é assim. De flexão. Olha, ele veio pro lugar do ritual, cara. Pegou uma chave. Ah, tá subindo. Aí será que ele vai escapar na antiga mansão? Porque, pelo que eu vi ali, até agora só tem um final que ele escapou naquela mansão lá. Mas, sinceramente, vamos ver esse final aqui. Eu achei os finais um pouco fracos. Tava esperando mais. Tava esperando explicar. Caraca, o cara pulou até por ali por cima, ó. Ah, cara, fez um parcozinho ali, ó. Eu tava esperando um final, assim, com um desfecho melhor, tá ligado? É, realmente, o cara aprende a respiração, pessoal. Mas, sinceramente... Olha! Olha! Aí ele acorda em casa. Foi ser um sonho. Foi ser um sonho. Será que foi ser um sonho, querido? Acho que não, hein? Foi aquilo. Acho que não foi ser um sonho, não, hein? Capítulo desconhecido. Caraca, então o jogo tem quatro finais. Beleza, pessoal? O jogo completo, né? Foi só um pesadelo certo? Né? Foi isso. Bom, eu não sei dizer pra vocês qual seria o final melhor. Porque, em um final, ele consegue escapar ali por essa mansão aqui pulando pelo portão e indo correndo. Muito difícil. Você, sem morrer, iniciar o jogo uma vez. O final mais recente ali que eu vi, mais fácil de conseguir, era aquele indo pelo duto, que eu não fui. Porque você vai acabar indo pra Antiga Maçã e vai acabar acordando na sua casa, no seu quarto. Mas será realmente que foi só um pesadelo? Ou será que você tá num novo capítulo e você tá preso numa outra dimensão? Eu não sei qual seria o final verdadeiro desse jogo, ok? Se você sabe, comenta aí embaixo. Mas, sinceramente, achei que os finais foram bem fracos. Porque, tipo, não te dá ali uma solução realmente do que aconteceu. Tá? Será que algum dia vai ter uma continuação? E daí, na continuação, a gente vai saber qual seria o final verdadeiro? Eu não sei também, tá? Não sei nem se já tem. Se você sabe, deixe nos comentários. E é isso, meus amigos. De qualquer forma, tá aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver esses outros finais aí junto comigo, tá? Eu realmente não tentei fazer porque esse giro aqui que não tem como. Eu tenho que começar o jogo tudo de novo. Eu detesto quando eles não deixam aqui, por exemplo, os capítulos abertos. De repente, se ficasse ali o capítulo 3 aberto, até eu jogaria o capítulo 3 só pra fazer um final diferente. Mas não tem, tá? Vocês estão vendo que eu tenho que começar tudo do zero, sem condições. Então, é isso, tá? Antes deu coisa. Deixa eu só ver que as opções, ó. Não tem controles. Tem controles. Tem controles. Ó, vamos ver aqui, ó. Correr, mas é controle do... Controle mesmo. Eu tô jogando o mouse e teclado, tá? Abaixar, jogar, lanterna, pular. Não tem respiração, ok? Não tem inspiração. Não temos respiração, meus amigos. Eu acho que essa opção era só daquela versão antiga lá e foi removida junto com aquela lanterna. Talvez aquela opção era válida por causa da lanterna que a gente fazia aquela flexão. Entendeu? Como remover aquilo lá, a lanterna agora não precisa de bateria nem nada e tirar aquela opção de prender respiração. Porque não tem essa opção nesse modo aqui, tá? Mas então é isso aí, meus amigos. Quero muito saber a opinião de vocês de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conferir aí. Que vocês muito me pediram. Escape the New Walk aqui com os resultados no canal, tá? Então comentem aí embaixo de que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Falou, valeu e tchau. Tchau.